As antas parecem porcos com trompa, mas na verdade elas são parentes de cavalos e rinocerontes. Sua linhagem é antiga, assim como a própria anta. Os cientistas acreditam que esses animais mudaram pouco ao longo de dezenas de milhões de anos nos quais elas vagam pela terra. Esses animais estranhos se sentem em casa na água e muitas vezes submergem para se refrescar. São excelentes nadadores e podem até mergulhar para se alimentar de plantas. Existem algumas espécies de antas. Uma em especial é encontrada em regiões de planície no norte e centro-sul da América do Sul. Na Argentina, na Bolívia, no Brasil, Colômbia, no Equador, Guiana Francesa, Guiana, no Paraguai, no Peru, no Suriname e Venezuela. Nesses países, ela habita as florestas úmidas e pantanosas, terras abortivas, secas e úmidas. E pradarias? Esse animal gigante pode chegar a pesar 300 quilos e 2,4 metros de comprimento. Com esse grande tamanho, ela conseguiu atrair a atenção do maior predador dessa região, a onça-pintada. Quando a onça encontra a anta, geralmente ela pode estar na margem de um rio ou dentro de uma densa floresta. Mesmo sendo enorme e pesando mais do que a onça, a anta pouco pode fazer quando é atacada pelo felino mais poderoso dessas terras. Imagens de onças atacando antas são extremamente raras e até mesmo pelos locais onde eles ocorrem. Mas se sabe que diante de pesquisas, que as onças comem antas com frequência em determinadas regiões, onde há um maior número de antas e onças vagando. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva.